Queridos, vamos lá então, vamos abrir a escritora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler os versículos 9, 10, 11 e 12, diz assim o texto A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça Queridos, quando nós lemos um texto bíblico, como este por exemplo, é preciso nós estarmos muito atentos A como que essas palavras não são apenas palavras que foram ditas ou que foram escritas de qualquer modo Nós sabemos que é do pensamento que procede toda a razão, todo o raciocínio Então quando o apóstolo Paulo aqui nos fala, ele faz uma contraposição entre dois elementos muito importantes Então nós cristãos, por exemplo, precisamos estar atentos a essas duas coisas que Paulo vai colocar aqui em contraste Para que nós possamos abstrair, ou melhor, possamos apreender o seu entendimento Aquilo que ele tinha em mente quando ele escrevesse as palavras Veja que no versículo 9, diz que a vinda desse perverso é Ela é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras Ele fará uso de todas as formas de engano e injustiça para os que estão perecendo Isso você coloca de um lado Por que você coloca de um lado? Porque ele fala sobre a vinda do perverso E essa vinda, ela será segundo Aí, olha o tanto de coisa que ele coloca, é tudo dentro de um mesmo paradigma É segundo a ação de Satanás, com poder, com sinais, maravilhas enganadoras Com toda forma de engano e de injustiça aos que perecem Vocês concordam que esse bloco, essas palavras todas, esses elementos formam um só bloco? Fala da manifestação do homem da iniquidade Que será segundo o poder de Satanás Sinais, prodígios da mentira E isso aos que perecem Do outro lado, ele diz o seguinte Só você continuar lendo Quando diz no versículo 10, lá no final Para os que estão perecendo, vírgula Por quanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar Então, do outro lado, positivamente Ele coloca a verdade que os poderia salvar Então, na Bíblia, na versão que os irmãos usam Geralmente, a versão atualizada diz Aqueles que estão perecendo Por quanto rejeitaram Como é que dizem na Bíblia dos irmãos? Eu estou na versão NVI Aos que perecem Porque não receberam O amor da verdade Para serem salvos Porque não receberam o amor da verdade Para serem salvos Então, você coloca aqui, claramente Nós vemos o apóstolo Paulo Colocando esses dois blocos em oposição Esses que estão perecendo Estão perecendo Por que que eles estão perecendo? Eles estão debaixo de um poder de sedução Que, neste caso específico Se manifesta como uma ação de poder De sinais, de prodígios São todos elementos que, num primeiro momento Soam para nós como positivo Porque você vai encontrar Muitos prodígios e sinais no Antigo Testamento Feitos por Deus Você vai encontrar sinais e prodígios Feitos por Jesus Cristo Você vai encontrar sinais e prodígios Também no Novo Testamento Feitos pelos apóstolos Mas aqui É colocado no sentido negativo Porque aqui são ações Da parte de Satanás Com o objetivo de enganar quem? Enganar os que perecem Amém 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 Obrigado.